Bicho de pelo e de pena, tá restando muito pouco Do veneno e do predador, se escapando num sufoco Desde pequeno eu me criei na campanha Admirando o campo, o mato e os rios Tão destruindo a própria mãe natureza Já não escuto mais o ronco do bugio Há poucos dias resolvi dar uma volteada Pra dar uma olhada no lugar que eu me criei O arvoredo que eu brinquei quando guri Nada mais vi, tudo mudado, encontrei O arvoredo que eu brinquei quando guri Nada mais vi, tudo mudado, encontrei Não vi mais campo, meu Deus, eu não vi mais mato Nem as vertentes daquele banhado antigo O próprio homem que você botou no mundo Da natureza se transformou em inimigo Não vi mais campo, meu Deus, eu não vi mais mato Nem as vertentes daquele banhado antigo O próprio homem que você botou no mundo Da natureza se transformou em inimigo Não respeitaram as regras de Deus que é o mestre Viraram o campestre aonde pastava o gado É a nascente do antigo manancial Infelizmente hoje está tudo drenado Não encontrei o capão de pitangueira Da água virou vera, não viu toco e nem raiz Com o próprio veneno, acabaram os pirilampos Lavraram os campos aonde cantava perdiz Com o próprio veneno, acabaram os pirilampos Lavraram os campos aonde cantava perdiz Não vi mais campo, meu Deus, eu não vi mais mato Nem as vertentes daquele banhado antigo O próprio homem que você botou no mundo Da natureza se transformou em inimigo Não vi mais campo, meu Deus, eu não vi mais mato Nem as vertentes daquele banhado antigo O próprio homem que você botou no mundo Da natureza se transformou em inimigo Não vi mais campo, meu Deus, eu não vi mais mato Nem as vertentes daquele banhado antigo O próprio homem que você botou no mundo Da natureza se transformou em inimigo Não vi mais campo, meu Deus, eu não vi mais mato Nem as vertentes daquele banhado antigo O próprio homem que você botou no mundo Da natureza se transformou em inimigo Não vi mais campo, meu Deus, eu não vi mais campo, meu Deus, eu não vi mais campo A CIDADE NO BRASIL